Amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Oh Deus maravilhoso, bom dia meu Pai, bom dia meu Deus, bom dia Espírito Santo, oh glórias a Deus, como é bom abrir os olhos e saber que vamos viver um novo dia na presença de Deus, tudo o que formos fazer no dia de hoje, Deus vai estar a nossa frente, feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, obrigado meu Pai, obrigado pela madrugada, obrigado pela noite, obrigado pelo conforto da minha cama, da minha casa Pai, obrigado Senhor por estar aqui ao lado dos meus familiares Pai, muito obrigado Deus, me abençoa, me proteja neste dia que está começando Pai, oh meu Deus, obrigado Senhor por esse momento maravilhoso, por esse momento abençoado Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor vai estar comigo onde eu estiver, abrindo o caminho, me orientando, oh Deus, dizendo o que eu tenho que fazer, Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, esteja comigo quando abrir a minha boca, que eu fale coisas boas, coisas que agradam a Deus, oh Deus maravilhoso, cuide do meu olhar Senhor, que o meu olhar seja um olhar que agrade a Ti, tira todo o lixo que quiserem colocar no meu ouvido, Pai, tira, que eu só guarde, que eu só ouça, que eu só permita entrar nos meus ouvidos, palavras boas, palavras verdadeiras, oh Deus, cuida do meu corpo, cuida da minha saúde, cuida do meu coração, cuida da minha família, cuida dos animaizinhos que eu tenho em casa, oh Deus, cuida da minha casa, me proteja, oh Pai querido, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, oh Pai, toma posse irmão, Deus mandou te falar que tudo vai passar, creia, toma posse, quem cuida de você está aqui, ouvindo o teu clamor, dobre seus joelhos, coloque teus problemas no altar do Senhor, diga Senhor, estou passando por essa situação, estou passando por esse problema, Pai, estenda teus braços para mim, me socorre, Pai, tenha misericórdia, Senhor, cuida de mim, Pai, não me deixe sozinho, sozinha neste momento, Pai, preciso da tua ajuda, preciso do teu socorro, Deus está com você, Deus está cuidando de você, Deus está te protegendo, você vai atravessar esse deserto, você vai atravessar essa tempestade em nome de Jesus, creia, toma posse irmão, tudo vai melhorar, tudo vai melhorar em nome de Jesus, tudo vai melhorar, creia, toma posse em nome de Jesus, Deus te ama irmão, Deus não te abandonou, Deus te ama, foi você que se afastou de Deus, você sabe disso, foi você que deu as costas para Deus, você foi e está indo, muitas vezes pela tua cabeça, você não pergunta para Deus, Deus posso ir por aqui, posso ir por ali, Deus posso fazer isso, posso fazer aquilo, o que estou fazendo está certo? Então não vá pela tua cabeça, coloque Deus à frente de tudo, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar dos teus passos, Deus vai restituir a tua vida, eu creio, tome posse em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, amém, glórias a Deus, aleluia. Nos ajude a levar esta oração para as pessoas, através dos grupos de WhatsApp, através do Facebook, compartilhe mão e irmã as nossas orações. E se você ainda não nos segue, siga-nos neste canal, apertando em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas, e você vai receber no teu celular todas as nossas orações e as nossas lindas mensagens. Também pedimos para que você nos ajude a manter este canal no ar, fazendo a sua contribuição de qualquer valor. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. A tua ajuda é muito importante para que a gente possa manter este canal no ar todos os dias. Irmão e irmã, tenha um bom dia, mas tenha um bom dia na presença de Deus. Coloque Deus à sua frente. Tudo o que você for fazer, coloque Deus à sua frente. E Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz de Deus. Amém.